Mas você falou que as pessoas chegam no Rio, claro, que vão te conhecer, e também é muito pelo fato de você não ser só narrador, você é um apresentador, e por sinal o apresentador é foda. Em cima disso, eu quero te perguntar, se você não quiser responder, não tem problema, mas é uma coisa que eu quero saber de você agora. Da treta do Rogério, cara, do Arena, aquela foi, tá na internet aí pra quem quiser ver e tal. É histórico, é histórico. Não, é histórico, pô, demais. Cara, como é que foi aquilo? Porque assim, a sensação que eu tenho, pra quem não sabe aí, galera, eu não lembro o nome do repórter. Não, eu conto, vai, mas qual é a sensação que você tem? Só pra dar um esclarecer pra galera, teve uma treta aí, tinha uma repórter no programa, que estava afirmando, vamos dizer assim, que o Rogério Senna tinha falsificado alguma coisa, e o Rogério liga no programa, e aí eu quero saber de você, conta pra gente como é que foi isso. Como é que chegaram, mandaram você no ponto assim, ó, o Rogério tá na linha. Foi isso mesmo, assim, primeiro assim, eu acho que apresentar é legal pra caramba, e eu tenho uma paralela, é que eu acho que assim, a narração, o narrador, ele ficou, ele ganhou um peso muito maior do que tinha. E acho que vai muito em função do que o Galvão fez na Globo, acho que ele é o responsável pela mudança de status do narrador, não só na Globo, o Luciano, na Bandeirantes, eu acho que eles mudaram o status da função de narrador, entendeu? Passou a ser um cara importante pro elenco da empresa, por exemplo, como não era. E acho que o Galvão é o cara que realmente fez isso, se tornou a realidade. Então a função de narrador virou uma coisa, pô, o cara é narrador, o cara é narrador, como não era. A gente fazia jogo até, faz tempo já, a gente não aparecia. O intervalo, eu quando comecei na TV Globo, eu era o apresentador do intervalo. O Oliveira Andrade narrava o jogo, por exemplo, do Campeonato Paulista, quando terminava o primeiro tempo, voltamos já com o intervalo. Ele não aparecia e cortava pra mim no estúdio. Oi, estamos aqui, intervalo do jogo, estou aqui com o Juca Kifuri, que vai comentar a partida, vamos aos melhores momentos. Então não tinha a cara do narrador. Aí um dia, se eu bem me lembro, teve uma chuva no rio, assim, enorme. Mas aquelas chuvas que a cidade para. O Léo Batista e o Fernando Vanucci não conseguiram chegar na TV pra fazer o intervalo. O Galvão tava no estádio. O único cara que tava na TV que podia fazer o intervalo era o diretor de esportes na época, o Ciro José, que era a cara de microfone. Aí, o que nós vamos fazer? Ou vai o Ciro, aí alguém sacou de pegar uma câmera, botar na cabine, o Galvão virar e fazer o intervalo. E ficou legal. Ficou legal, estádio de fundo. E nunca mais deixou de ser no estádio. Ah, que legal, foi pra acidente. Pode ser que alguém diga que não, mas a minha lembrança é essa. A minha lembrança é essa. Que foi por esse motivo. Mas pode ser que já tinham planejado. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. E ficou legal mesmo. Ficou legal. Bom, aí a apresentação... Então quando eu cheguei aqui, eu apresentava o Globo Esportes em São Paulo. Eu apresentei cinco anos no Globo Esportes em São Paulo, todo dia. Era eu apresentando o Globo Esportes. Apresentei outros programas. E o Arena foi legal pra cacete. Eu acho que... Eu gosto muito. Eu gosto muito de apresentar. Eu acho legal pra caramba. Esse dia foi o seguinte... Nós que estamos no estúdio, eu não lembro quem estava no programa total, mas tenho certeza. Estava eu, o Armando Nogueira e a Mili Lacombe. Mili. Boa. Que é uma super pessoa. Uma pessoa que tem opinião forte, que tem base no que ela fala. Você pode discordar ou concordar, mas ela tem argumento. Ela escreve pra valer. Legal. Ela é forte. Bom, e a Mili estava participando. E a Mili estava começando a participar do programa. Já tinha uma ideia de diversificar um pouco mais o elenco, ouvir outras vozes. Ela não era do esporte na época. Ela trabalhava numa revista. Não lembro o nome da revista, mas era uma revista famosa. Ela trabalhava na revista, enfim. E ela estava participando com a gente. E teve naquela época esses uns 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 que o Arsenal queria contratar o Rogério, eu acho. Tá. E que chegou um fax. Fax. É, pô. Do Arsenal. E que teria sido apresentada pro São Paulo essa proposta do Arsenal pelo Rogério. E com o andar do... Ah, não. Mas não foi. Não foi o Arsenal. Porque tinha um... 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 Como é que chama? Um impresso lá. Não é impresso que você... Mas é, sabe? A gente está aqui... Vamos imaginar que ainda tivesse fax. É. Chegar um fax aqui. A hora que o fax chegava aqui, saía com o nome do Flow. Aham. O timbre. O timbre do Flow. Mas é um... Porque imprimia, sim. Aham. E é uma loja de instrumento musical, lá em Pienos, na Teodoro Sampaio, tem uma porrada de loja. E o Rogério toca e tal. E aí começou... Ah, porque... E ela falou alguma coisa assim. Ah, porque... Eu acho que ela usou, tipo, falsificou um documento. Eu acho que é alguma coisa assim. Pô, aí eu estou fazendo o programa. E aí o senhor Armando fala assim para ela assim... Mas você tem certeza? A cara dele é muito boa quando ela fala isso. O senhor Armando fala assim... Você tem certeza? Não, não. Aí ela fala assim... Não, foi o que eu li. Se eu estiver errado, eu peço desculpa. Ela fala exatamente isso. Aí o cara no fone, eu não lembro se era o... Ou era o Tiago Moller ou era o Carlos Sereto. Eu acho que era o Tiago. O Rogério telefonou aí que ia entrar. Vixe. Põe, pô. Está falando dele? Tem que pôr. Porra, ele estava transtornado assim. Ele estava puto da vida. E ele falou e ela... Foi um impacto para ela também, evidente. Eu ainda tentei... Não, Rogério. Pô, mas espera aí. Ela já falou. Pedi desculpa. Não sei o que. Não, porque... Eu acho que o Rogério foi para a justiça. Foi, né? Eu acho que foi para a justiça. Aí depois... Pô, ela ficou chateada e tal, mas... É, aconteceu. Foi isso que aconteceu, entendeu? Agora, tem que lidar. E até outras vezes... Teve uma vez que nós estávamos falando alguma coisa do Vasco. Vem uma coisa. Ó, o Eurico Miranda está na... Nossa, o Eurico na linha. Aí eu falei... É. Eu falei, ó... Não, eu falei para o cara. Falei assim, vamos botar, sem problema. Mas fala para ele que se ele começar a gritar e ofender as pessoas aqui, eu vou tirar. Eu falei... Avisei fora do ar. Mas o Eurico... O Eurico é um personagem, então, né? Naquele placar de coisas boas e ruins... O Eurico... Mas ele foi super... Com a gente, ele sempre foi muito gentil, educado. Não estou dizendo que o Eurico foi bom ou mal dirigente. Acho até que ele fez muitas coisas ruins para o futebol e para o próprio Vasco. E fez algumas coisas em que ele fazia... Que na cabeça dele era pro Vasco, entendeu? Mas é um cara minimamente polêmico. Com certeza. Essa é a definição do Andrei Sanches também. Exato. Exato. Eu acho. Mas ele entrou e foi super... E todas as vezes que a gente conversou foi... Mas isso acontece. E sabe que não é ruim, né? É para a audiência. Claro. Não, e para o programa. Claro. Que é muito aquilo que você falou. Pô, se tem uma ou um milhão de pessoas assistindo, não sei. Mas que vai dar barulho, vai. Que vai dar repercussão, vai. Que os colegas ficam sabendo, ficam. E que dá uma esquentada no negócio, é legal. Essa é a hora legal. Essa é a hora legal. E é sensacional porque essa imagem, até hoje a gente fala dela. Até hoje a gente vê esse trecho. Pois é, não lembro nem que ano que é isso aí. Deve ser o quê? 2005? Ah, é. É assim, eu não lembro se o São Paulo já tinha sido campeão. Porque o Arena começou em 2003. Eu saí do Arena, acho que no fim de 2009. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente. Então foi nesse período assim, mas eu não lembro exatamente o ano. Mas foi nesse período.